O carnaval chegou, os menores enrolam o cabo As novinhas estão loucas pra sentar pros favelados É putaria que elas querem, putaria eu vou mandar Toma bala, fica louca, com o Xandom fica maluca É só pau, é só pau, é só pau nas vagabunda É só pau, é só pau, é só pau nas vagabunda É só pau, é só pau nas vagabunda É só pau, é só pau O carnaval chegou, os menores enrolam o cabo As novinhas estão loucas pra sentar pros favelados É putaria que elas querem, putaria eu vou mandar Senta no pau e começa a rebolar 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 Toma bala, fica louca, com o Xandom fica maluca É só pau, é só pau, é só pau nas vagabunda É só pau, é só pau, é só pau nas vagabunda É só pau, é só pau, é só pau nas vagabunda É só pau, é só pau Você não vai sentir nada, você não vai sentir dor Não deixa ele pôr o pipi, gente, de primeira Porque senão vai ficar doido, olha Entendendo?